Olá galera, tudo bem galera? Pois é meus amigos, nós estamos aqui mais uma vez fazendo uma gravação para vocês E quero dizer para vocês que hoje nós vamos falar de carro O que é carro? É porque agora está chegando o final do ano, Natal E eu quero trocar meu carro galera Quero trocar meu carro E porque todo mundo precisa de uma coisinha mais nova né galera? E o carro já é antigo E tenho assistido os vídeos da galera aí mostrando os carros lindos Carro mota, tudo bonito Então eu quero trocar meu carro no final do ano agora Vou mostrar meu carro para vocês Para vocês ficarem atentos que Que meu carro é um carro tão novo Também nem tão velho Mas é um carro muito bonito galera Um carro muito bonito Quero dizer para os meninos do Youtube que eles não me fazem inveja não Faz inveja não que meu carro também não é tão feio não Eles mostram Está certo que os carros deles são mais melhores do que o meu É Camaro É trem assim Mas meu carro também não é tão ruim não Então é esse vídeo galera é para vocês viu Vou mostrar para vocês aqui o meu carro É Para vocês agorinha Tá bom? Vou mostrar para vocês agora É O meu carro O meu carro galera Está aqui na Na garagem aqui Debaixo de uma Tendazinha aqui E E E vou mostrar para vocês Ok? Vocês querem ver? Não querem? Estão curiosos para ver meu carro né? Não é um carro tão feio não galera Um carro bonito Tá bom? Então vamos lá Vamos mostrar meu carro para vocês Meu carro é esse aqui galera Está vendo aqui ó Está vendo aí galera? Esse aqui é meu carro Esse aqui que eu vou trocar no final do ano Esse aqui Esse bichinho aqui já me ajudou demais Viu? Esse aqui me ajudou demais Esse aqui que é o carro Que eu vou trocar no final do ano Esse aqui é o carro Que você não me faz inveja Viu galera? Então um abraço Viu galera? Um abraço Um abraço Viu galera? Se vocês gostaram Deixem o like lá Se inscrevam no meu canal Ok galera? Um abraço